Bom galera, estrada é assim mesmo, o porquê, como, de que forma, não interessa, o importante é que você tem que resolver a situação Eu vou abandonar essa carreta já, já me deu problema demais Tirou do churrão Sabe por que? Porque quebrou aqui ó O eixo não está levantando, eu estou vazio Mas ele quebrou a solda aqui ó Então essa parte aqui não ergue, o eixo não está erguendo Então a solução, o que que é? Vou tirar a mangueira do bexigão, isolar aquele bexigão para não vazar Vou passar uma cinta aqui Para poder erguer o eixo E daí vou continuar a viagem Tem que resolver Então, vamos ver se vai dar certo agora hein Passei uma cinta aqui ó Ele vai ter que erguer o eixo Está erguendo Não vai ficar 100% né vai Estrada você tem que aprender a resolver as coisas Você não pode depender de tudo Aí ó Problema resolvido, o eixo erguido, estou vazio Até achar o recurso agora Para fazer a solda Correto? Vamos embora agora Deu certo Recolheu o eixo Belezinha